Galera, agora vamos fazer um vídeo aqui, vamos copiar um vídeo aqui do Vacebook de um rapaz que tirou a jaque inteira sem desmanchar os falos, hein? Vamos tentar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Uma jaque é grande, dá um pouquinho mais de trabalho. Olha, repara que já dá para entregar os falos. Olha aí, galera. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Que beleza. Olha aí. Legal. Olha, que inteiro. Nossa, que delícia. Maravilha. Oh, beleza. Deu certo, hein? Valeu. Valeu.